Olá assombrados! Estou aqui para mais um Unboxing! Falei certo dessa vez, pedi para ajuda, aí o pessoal me falou que foi Unboxing! Então, depois vocês põem na opinião, você falei certo! Eu acabei de me machucar aqui, fui levantar e apertar aqui, vou ter uma gaveta aqui, com uma ponta, meti a coxa, que ia ficar roxinho! Vamos abrir essa caixa de livro que chegou aqui? Eu coloquei esse papel aqui para ninguém ver de onde veio, né? Por que essa está pesada, hein? Olha! Estou até com medo aqui! Vou deixar aqui nesse canto mesmo, aqui é a nota fiscal que eu tirei já, mas eu não sei ainda, e vamos abrir aqui e ver o que veio! Fazia um ano que eu não comprava livro dessa distribuidora, mais de um ano! Porque ano passado, ninguém quis comprar livro não! Todo mundo só quis saber de Copa do Mundo ano passado! Terminando de abrir aqui! Vamos ver, parece que tem coisa diferente! Vamos ver! Nossa, veio um monte de livro aqui! Preparados? Eu acho da hora, vamos ver aqui o primeiro livro! Ocultismo Prático e as Origens do Ritual na Igreja e Maçonaria, da Blavatskai! Aliás, eu estou lendo, acabei de ler o livro do Cronovisor, falou bastante da Blavatskai! Pomba Gira Cigana, Magia do Amor, Sorte, Sonhos, Reza Forte, Comidas e Oferendas! Está no plástico! Olha! Guia Completo de Aromaterapia, um curso estrutural para alcançar a excelência profissional! Olha, da The International Federation of Amoromaterapists, olha! É grande, olha, está vendo, em comparação com a outra? Esse é um livrão de tela! Olha! Com aquela folha bonita, sabe? Não é papel normal! Vai mostrando aqui as plantas, olha! Massagem para a Ana fazer, que beleza! Livro muito legal, eu vendo bastante aí! Esse é um clássico, Paul Burton, o Egito Secreto, não li pela verdade, eu sei que eu vendo muito! De Maçonaria, do George Aldun, do Mestre Perfeito e Seus Mistérios, uma cruzinha de Caravaca, cruzica, esse livrinho aqui deve custar uns 13 reais, baratinho, cheio de oração! Olha quem gosta de cristal, a Bíblia dos Cristais! Esse é o volume 1, eu tenho o volume 2, mas vamos ver se veio! Olha, vai mostrando o cristal, olha! E falando as propriedades dele, olha! Obsidiana, tem um monte, vai ter um monte! Olha, o Quartzo, vamos ver aqui outro! Serpentino, nem sabia que tinha esse cristal! Mais de dois mil, mais de 200 cristais, olha! Esse é pequenininho, tá vendo? Olha esse! Para quem gosta de tarô, os arcanos menores, né? E os maiores do tarô, mas... Os chakras e o campo da energia humana! É, preto e branco! Azulite da Kabbalah, do Elipas Levy, né? O livro dos esplendores! Opa, esse daqui bastante gente tá querendo! Rezas que o povo reza! Várias orações aqui! Vai cair aqui meu monte, peraí! Contatos com o Eu Superior! A história verídica de um médico e da regressão hipnótica de seu paciente! O encontro com a cura através do contato com o Eu Superior! É um de métodos de cura, então! Manaus de reflexologia e cromoterapia! Reflexologia é quando ele pisa no teu pé e dá oito orelhas, sabe? É muito louco isso daqui! Ah, o livro perdido de Zian, da Blavatsky, ela fala que pesquisou muito nesse livro aqui! Pra escrever as doutrinas secretas! Mais aqui de maçonaria, olha! Olha, mudou a capa! A Vida Oculta na maçonaria do Liedbieter, aliás, chegou no último grau da maçonaria! Mudou a capa, não era essa capa aqui! Agora fizeram pra ficar na mesma biblioteca maçônica pensamento, olha! E tem essa outra aqui do secretário íntimo, prebosta e juiz! Nossa, quanto tempo eu não vi esse livro! Radiônica e radiestesia, negócio de pêndulo! Manual de Trabalho com Padrões de Energia! Nossa, tem livro aqui, hein? Senta aí que vai ter livro! Cruz da Caravaca, né? O livro tradicional da Cruz da Caravaca! Várias orações aqui! Cruz da Caravaca vende sempre muito bem! Reza Forte! Esse daqui é súplicas e orações para santos, guias e alma na Umbanda! Esse daqui é mais para Umbanda, esse daqui, olha! Opa! Poderoso livro de orações! Lotado de oração para tudo quanto é lado aqui! Orações, ladainhas, novenas, ofícios, invocação às pessoas da Santíssima Trindade, às várias denominações de Nossa Senhora, às santos e anjos, além das mais conhecidas! As origens ocultas da maçonaria, rituais, símbolos e história de uma sociedade secreta! Caramba! Vamos ver qual é o cavalete! Não dá para eu pegar e falar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, os sombrados! Ah, esse daqui é legal! O que a Bíblia não nos contou? A história secreta sobre as heresias da religião ocidental! É um livrão de... 360 páginas! Tem uma figura aqui? Olha uma figura aqui, Joana Dark, né? Joana Dark aqui! Ah, o povo me pede bastante para falar de viagem astral! Aqui um livro de viagem astral, ó! Odisseia Astral! Uma investigação sobre as experiências fora do corpo! Eu vou ter que ler para quando eu for fazer essa matéria aí! Esse é um clássico, né? Antivo livro de São Marcos e São Manso, vai falar dos dois! Vai falar também poderosos contra feitiços, rezas, orações... Tá ouvindo aí? Estou aqui no Centro de Nozes! Acabou de renderizar aqui o vídeo do Vida de Nozes! Deixa eu exportá-lo, pera aí! Pra lá o centro! Já coloquei para exportar, mas eu recebi uma presença ilustre aqui! Aparece aí! Mais! Mais! Vai quebrar a cadeira, mano! Vai quebrar a cadeira! Ela tá me apressando aqui, gente, para eu gravar o resumo semanal! Mas eu estou fazendo um unboxing, Ana! O que você... Os livros que chegaram, ó! Olha o de aromaterapia! Mais um, ó! O Zoterapêutico das Essências Vegetais! Lembra que chegou esse outro aqui, ó! Aí, ó! Tem dois de aromaterapia para quem gostar! Isso aqui é pouco, pouco! Milagres! Richard Webster! Como Criá-los e Manifestá-los na Sua Vida! Um livro de... 162 páginas! Isso é legal também! A Vida Mística de Jesus, Silva Braulner! A Virgem Realmente Deu à Luz? A Estela de Belém e os Três Magos? O que fez Jesus durante os 30 anos de sua vida? Ele era casado? Era divino? Houve um milagre em Caná? E quem está... É Caná aqui, ó! É Caná mesmo! E quem estava... Se casando? Jesus Deixou Descendentes? Tudo isso! E muito mais! Neste livro! Esse livro aqui é barato! Eu já vou falar até o preço, porque eu sei que vou vender rapidinho! Quer ver? Boa nada! Esse livro de Jesus aí não vende, não! Ninguém quer comprar livro dessas coisas, não! A Vida Mística de Jesus! 31 reais vai custar! Não é caro! Dói! O Caminho Para Casa! OVNIS, O Mercari, O Cinto de Fóton e Vocês! Caramba! Que livro maluco! Este livro é incomum! Está escrito aqui atrás, ó! Acho que eu vou querer ler este livro! Olha! De Mistério e OVNIS, ó! Dá mais! Dá mais! Me ajuda aí para acabar! Estou com calor! Parada! Nossa! Ano já dá de lote! Banhos de Descarga e Ferenda! Aprenda como afastar inimigos! Abrir os caminhos da prosperidade e da felicidade! Despachar um egum opressor! Invocar o seu protetor! Tornar-se mais atraente! Livrar-se do olho grande! Tudo isso! E muito mais! O leitor irá descobrir neste Banhos de Descarga! Gostou? Isso vai demorar esse unboxing! Vai falar de cada livro! A Bruxa de Évora! Orixás! Comportamentos e Personalidade de Seus Filhos na Umbanda! Plantas que Curam e Cortam Feitiços! Este livro aqui vende muito bem! É da Maria Helena Farelli! Ela tem muitos livros nessa área! Salamandra no Reino Encantado! Este daqui é para quem está querendo conquistar sua paixão pelo sexo e pela magia! Acredite nos poderes da Salamandra! E melhore sua vida afetiva! Estou aqui! Gente! Vocês acreditando ou não? Este livro vende muito bem! Porque é casar! Porque é marrom! Porque é casar! Senhores dos Caminhos! Ela vai falar de Egu, Ogum, Exu e Oxóssi! No Reino dos Exus! Traz cantigas, pontos cantados e riscados! Linhas de Umbanda e Quimbanda! Além de vários trabalhos para diversos fins! Mãe Deusa! A Cozinha Alternativa do Orixá! Este é um livro de receita para você fazer comida para os Orixás! O Caldeirão da Amazônia! Este livro aqui é, sei lá, muito louco! Nossa Senhora! Tem muito ainda aí? Tem! Está acabando! Os Conjuros de Maria Padilha! Vende bem! Feitiços para Amarração! Opa! Este daqui é Elegum! Iniciação no Candomblé! Para quem está iniciando no Candomblé aí! Ipigadu! A Carbaça da Existência! Mitos Nagôs Revelados! Eu não sei não nesse livro aqui, mas vende! O Livro Encantado da Cigana! Como Atrair e Prender a Pessoa Amada! Alá! Alá! Como atrair dinheiro! Como encontrar e manter seu emprego! Como conseguir o aumento de salário! E como manter o dinheiro no bolso! Neste livro! Você vê tudo isso! Pode guardar aí! Para ver como manter o dinheiro no bolso! Sai de alá! A Cadeira de Ogã! E outros ensaios! Tem anos hiper enterrado! Cantando para os Orixás! São 376 cantigas de nação Ketu! Wara Ketu! Wara Ketu! Quando toca! Agora é o seguinte! Se você levou algum feitiço com estes livros! Você tem esse! Como desmanchar o feitiço! Você vai aprender como desmanchar o feitiço! Compre o agora mesmo! E proteja seu corpo contra o mau uso da magia! Está acabando? Olha o número da pista! 666 Boss de Oduz para todos os fins! Lá no site tem o Sumário! Está mostrando todos! Nossa! Quanto tempo eu não vi esse livro, cara! O Candomblé bem explicado! Também bem para quem está iniciando aí na religião do Candomblé! Olha o livro que eu comprei! Esse livro é difícil de vender! Mas é bom você ter na loja esses livros difíceis! Porque aí o povo vem comprar! Ele não é barato esse livro não! Acho que ele tem um CD aqui dentro! Se eu não me engano tem um CD aqui dentro! Olha lá! Vem acompanhado o CD! Com música para você fazer o ritual! O Banquete do Rei ou Lubagé! Rituais Negros e Caboclos! Negros! Em linguagem simples de comunicação direta! Vai ter bastante ritual! Trabalho sério e competente! Santo também come! Você vai vender e fazer comida aí para orixar! Agora uns legais aqui! Esses aqui! O Cabalion! Esse daqui é um clássico aí do esoterismo! Esse aqui é muito legal! Dion Fortune! Ela tem vários livros legais! Esse é o Manual de Autodefesa Psíquica! Não! Esse é o Autodefesa Psíquica! É o Manual! Eu já li esse livro! É muito legal! Muito legal esse livro aqui! Eu vou fazer ainda a matéria! Calma! Baseado nesse livro aqui! Ah! O Ospensky! Fragmentos de um ensinamento desconhecido em busca do milagroso! Eu nunca li mais seguimente! Esse da hora! As várias vidas da alma! Um psicoterapeuta junguiano descobre as vidas passadas! Isso aqui! Fotos do Mundo Paranormal! Olha que louco! Fotos do Mundo do Paranormal! Um mostro de trás aí! Só uma foto! Encontros com orbes, anjos e misteriosas formas de luzes! Vamos ver as fotos que tem aqui! Olha aqui! Foto de um orbe! Cadê uma foto? Aqui tem! Aqui foto! Isso é fumaça! Aqui foto! Olha o anjinho aqui! Nossa senhora! Antes você falou que tem uma foto! Aqui atrás! Ui! Dá para ver o rosto, cara! Ó! Tô foda, hein! Tirou uma foto para você entender! Se for esse ano, sai correndo! Guia completo do tarot! Lembra que chegou os arcanos maiores e menores também? Rajabanshraf! Opa! Blavatskai! Chegou Blavatskai aqui ó! Já chegou dois Blavatskai! Lembra? O primeiro lá da maçonaria! Livro de design, sei lá! Easy sem véu! Chegou o volume! Dois! Três! Três! E quatro! E quatro! Não chegou o volume em um? Não! Acabou! Não? Acabou? Acabou! Então tá aí! Todos os livros estão disponíveis lá na loja sobrenatural.com.br Aqui embaixo na descrição está o link para você clicar. Faz uma visita lá. É livro da maioria da faixa aqui de preço que eu estou vendo aqui. É de vinte a quarenta reais a maioria. De vinte a quarenta! E ler é cultura! Ler sempre traz conhecimentos para as pessoas! Espero que tenham gostado e eu volto daqui uns dias com mais um unboxing! E compre estes livros! Que eu tenho que pagar agora esse monte de livro que eu comprei! Vou se ligar aqui que ela está inscrito para gravar o resumo! Até mais assombrados!